Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar o almocinho da Agnes, eu preparei ela bem bonitinha pro vídeo E ela tomou uma injeçãozinha, então ela tá com esse band-aid Eu não sei quem toma injeção no pé, na perna, mas tudo bem, olha o band-aid Então agora eu vou dar o almocinho pra ela, tá meio sonolenta porque ela acordou bem tarde, então ela ainda tá cansada Aqui tem macarrão feito com canudo, alface de plástico e salsichinha de plástico pra ela comer macarrão, salsichinha e alface E aqui ela vai pegar um seco de laranja Então eu vou levar pra ela Toma Agnes, salsichinha E você tem o seu pratinho Agora eu vou trocar de mão pra filmar E aí E aí E aí Ah, gostei que feca! Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam no meu canal. Olha que fofo! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente!